A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não faça isso a muitos que gostam de criticar Que esperam a sorte sentado sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nele Pois toda sorte tem quem acredita nele Não adianta e a igreja rezar e fazer tudo errado Você e eu à frente das coisas e olhando de lado O céu que te cobra e não cobra a luz da manhã Desperte pra vida e acredite, a sorte é irmã Não adianta e a igreja rezar e fazer tudo errado Você que é à frente das coisas e olhando de lado O céu que te cobra e não cobra a luz da manhã Desperte pra vida e acredite, a sorte é irmã Vamos dançando esse forrozinho enquanto a gente vai digerindo essa verdade Mas não desista da igreja, desista do pecado Não é preciso dizer que dará recompensa, não, não, não Não faça isso a muitos que gostam de criticar Que esperam a sorte sentado sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nele Pois toda sorte tem quem acredita nele Não adianta e a igreja rezar e fazer tudo errado Você que é à frente das coisas e olhando de lado Você e eu, nós à frente das coisas e olhando de lado Desperte, não cobra a luz da manhã Desperte pra vida e acredite, a sorte é irmã Não adianta e a igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta e a igreja rezar e fazer tudo errado Você que é à frente das coisas e olhando de lado O sol te cobra e não cobra a luz da manhã Desperte pra vida e acredite, a sorte é irmã Entendeu?